Qual é a sua visão sobre o que aconteceu nos últimos anos do governo Bolsonaro? Nós estamos no nosso esforço de colocar o Brasil no caminho da prosperidade. Um caminho muito conhecido, já foi percorrido por várias nações, porque existe também o caminho da miséria, que é para onde o Brasil estava indo. No primeiro ano, fizemos o ataque frontal às despesas. O maior buraco que tinha era a Previdência. O Brasil estava sob risco de explodir por causa do buraco fiscal. Milhões de pessoas nas ruas apoiando a reforma da Previdência. Controlando as primeiras e maiores das despesas, que eram a Previdência. Logo depois, apresentei a reforma administrativa. Não chegou a ir para o Congresso, internamente ela foi travada. E também o Pacto Federativo, que é onde nós íamos justamente fazer as principais reformas de um novo marco fiscal brasileiro. Fomos atingidos pela pandemia. Já estava tudo acertado para nós implementarmos esse Pacto Federativo, tudo acertado no Congresso. E aí fomos atingidos pelo Covid.